A nossa mensagem para todos os portugueses e todas as portuguesas é que, neste momento, nas eleições europeias, aquilo que está em causa é o tipo de Europa que nós queremos. Uma Europa que seja aberta, que seja multicultural, que seja desenvolvida, que promova o crescimento, que promova o emprego, que promova as condições de trabalho. Ou então uma Europa fechada, completamente condicionada pelas questões financeiras, completamente condicionada por uma lógica mais demarcada do que propriamente social. Uma Europa que não tem em conta os interesses dos cidadãos e uma Europa que é absolutamente burocrática e pouco dinâmica em termos daquilo que são as mudanças sociais. E a nossa perspectiva é que cabe aos portugueses fazer esta opção. E cabe aos portugueses escolherem os seus candidatos, os melhores candidatos, que representem todas as suas perspectivas e anseios. Aquilo que nós defendemos ao nível da educação é que a educação deve continuar a ser uma educação de qualidade, uma educação que seja para todos e uma educação que prepare toda a gente para aquilo que são os desafios da sociedade e os desafios pessoais que cada trabalhador e cada pessoa terá que enfrentar no futuro. Queremos uma educação que permita um aumento do investimento na educação, no investimento da formação dos professores, no investimento naquilo que são os projetos europeus, no investimento daquilo que é a cidadania europeia e, acima de tudo, num investimento, num diálogo social verdadeiro, que não seja uma participação pouco digna em termos daquilo que são as posições do governo, em termos daquilo que são as posições das empresas e da educação em geral. Queremos também uma educação que promova a atividade e que promova a participação de todos. E por isso apelamos a todos para que votem nestas eleições, para que estejam atentos e vejam quais são os programas políticos dos vários partidos que se propõem para estas eleições e façam as suas opções livremente, de forma muito aberta para saberem quais são as pessoas que querem se ver representadas no Parlamento. E aí